A gente vai falar de saúde mental. Esse é um tema que tem afetado diretamente a vida de milhares, milhões de pessoas em todo o mundo, né? As pessoas estão cada vez mais afetadas. Primeiro a gente achava que era por conta da pandemia, só que a gente tá vendo que não. A coisa continua e as pessoas estão ficando cada vez piores, né? Hoje fala-se muito do ambiente de trabalho, mas a gente sabe que muita gente que não trabalha mais também tá com essa questão emocional e que ainda considera um tabu. Então a gente vai conversar agora sobre o equilíbrio emocional, sobre o autocuidado pra conduzir uma trajetória saudável, seja profissional ou pessoal, com a psicóloga Luana Gansert. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Mais um presente pra você. Olha lá, Você Vive ou Sobrevive, livro dessa maravilhosa. E a gente não pode mais achar que tá tudo bem sobreviver, porque a vida é uma só e foi dada como presente. Então a gente tem que viver, certo? É isso. Obrigada. Lu, você não acredita, eu tava vendo ontem o nosso podcast, lembrando como foi gostoso participar do seu podcast. Foi maravilhoso. Você continua com a emocional? Sim, estamos lá. Tem muita coisa boa. A gente precisa represar, né? Precisamos. Na verdade, represar nem, né? Eu acho que a gente precisa fazer novos. Preciso ir lá de novo, contar mais coisas, porque a gente não para de aprender na vida, né? A gente sempre tem algo pra aprender. E aí a gente precisa compartilhar, né? E o que que você hoje pensa que tá no seu coração, assim, pra compartilhar com o nosso telespectador, principalmente com as meninas em casa? É que eu sei que tem muitas meninas, não que os homens não sejam importantes, vocês homens são maravilhosos, mas tem muitas mulheres assistindo, precisando encontrar esse equilíbrio na vida. Saúde mental é praticamente tudo na nossa vida, né? Quando nós acordamos, e se já não estamos bem, se acordamos um pouco entristecidos, angustiados, aquele dia não vai bem. Então, saúde mental é a base pra qualquer outra ação que a gente vai ter após levantar da cama. Eu acho que saúde mental é tudo. Se você estiver bem emocionalmente, as coisas vão fluir melhor, você vai se relacionar melhor, você vai conseguir se colocar no lugar do outro de uma forma muito mais humana. Então, saúde mental, na minha percepção, é a base pra qualquer relação, pra qualquer situação que você vai viver. Saúde mental exclui ter dias difíceis e ruins? Não. Não. Esse é um grande tabu, inclusive, né? Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas acreditam que a gente precisa estar bem e feliz o tempo todo. Mas isso não é verdade. Nós precisamos entender e acolher aquele sentimento que é angustiante, que muitas vezes é triste, é a raiva, é aquele sentimento que a gente não sabe lidar. Então, ao invés da gente evitar e pensar que o tempo todo eu preciso estar feliz, é eu entender por que eu estou naquela situação, por que eu entrei naquela situação de tristeza, o que aconteceu que me fez me sentir angustiado. Então, saúde mental é você se acolher, é você se autocuidar, é você cuidar, além das tuas emoções, do ser humano que você é. Saúde mental é isso. Não precisa estar feliz o tempo inteiro. Não precisa estar feliz o tempo inteiro, né? Hoje fala assim, inclusive, desse assunto como a felicidade tóxica, né? Porque esse negócio de, ah, tem que estar feliz o tempo inteiro, os momentos difíceis, eles deixam a gente mais forte também, né? Precisamos dos momentos difíceis. Eu sempre faço essas perguntas para quando alguém me pergunta, né? Eu retribuo com outra pergunta. Como é que você sabe que você é feliz se não tivesse vivido nenhum momento de tristeza? Então, a tristeza, ela vai fazer parte, os desafios fazem parte para o nosso crescimento. Ninguém cresce sem ter um desafio. A gente precisa do desafio para crescer, para evoluir. Então, ele é importante, né? Esse equilíbrio, eu estou ultrapassando um momento difícil, estou ultrapassando uma fase difícil da minha vida. O que você está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com essa situação? E aí, me colocar à disposição de aprender com a vida, né? Eu sempre que vou começar uma entrevista, eu tento me colocar muito no lugar de quem está me assistindo, né? E eu até ampliei o nosso assunto hoje por conta própria, porque eu entendo que tem muita gente, sim, que está trabalhando em home office, mas tem muita gente que já não está mais trabalhando. Quando eu olho lá, quem é que assiste a nossa programação, quem é a nossa telespectadora, eu vejo que a gente tem uma predominância de mulheres de 40 a mais, mulheres 50, 60, 70, 80 a mais, e que estão em outras fases. As mulheres maduras, na sua experiência clínica, quando elas chegam ao consultório buscando ajuda, o que elas estão experimentando como angústias, essa sensação de desconforto? A mulher madura, ela tem... Eu brinco às vezes, né? O homem, quando começa a ficar grisalha, ele fica charmoso, a mulher é descuido, não é? A gente sempre pensa nisso. A mulher madura, ela tem uma tendência emocional a se sentir um pouco mais inválida. Ah, não estou dando conta mais, já não presto para muita coisa, o que também não é verdadeiro, né? Então, cuidar desse sentimento de emoção, essa emoção que vem, quando você está, de alguma forma, o ser humano todo vai envelhecer, mas quando a mulher está envelhecendo, envelhecer, claro, não é sinônimo negativo, né? Não é nada ruim. Então, quando você está ali nesse ponto de maturidade da vida, você começar a se cuidar mais. Se você não começou ainda, passar a se cuidar, a se olhar como uma mulher que já experimentou muita coisa e que, a partir de agora, você também tem uma nova chance. Você abriu seus olhos, você teve a oportunidade de acordar hoje, então, continua tendo vida aí dentro para ser vivida, né? Ontem, eu estava falando com uma das meninas lá no aplicativo, na minha comunidade, que estava vivendo exatamente isso que você está contando aqui. E aí, vem um insight na minha cabeça, assim, tá, né, dessa mulher que está se achando inválida, que acha que não presta mais para muita coisa, os filhos já foram embora, o casamento está frio e sem graça, e ela fala, tá, e agora? É só esperar para o fim da vida? Óbvio que não, né? E aí, vem um insight, assim, como a gente é infantil e mimada? Precisa atenção, minha amiga, com todo respeito. Quando a gente é criança, a gente tem um pai e uma mãe que, bora, acorda, está na hora da escola. Quando a gente é adolescente, a mesma coisa, bora, faculdade, né? Ou vamos trabalhar. Quando a gente casa, tem os filhos que, eles fazem esse papel, né? Você tem que acordar para levar o filho na escola, fazer comida, fazer lancheira e etc. Aí, os filhos vão crescendo, você está ali fazendo as coisas relacionadas à vida deles, à vida familiar. Aí, tá, aí vai todo mundo embora, aí você resolve que você não faz mais nada, que não tem mais ninguém para te mandar. E aí, você fala, ah, estou experimentando um vazio, sentimento de desvalia. Mas é porque a gente parece que precisa de alguém para impulsionar a nossa vida, né? É, sempre precisamos de alguém para estar do lado. Mas precisamos entender que nós podemos tomar conta disso sem necessariamente ter alguém empurrando. Óbvio, né? A gente tem que ter disciplina, né? Fazer o que tem que ser feito. O tal da síndrome do ninho vazio, né? Criei meus filhos, cresceram, agora eles foram voar. E eu, e o meu marido? Por que não essa ser a hora de você resgatar o teu casamento, de fazer coisas bacanas? Ou então, de reiniciar uma vida ativa, fisicamente falando, vai cuidar de você, entra para um exercício, um pilates, uma academia, cuidar de você é saúde, é importante. E, aliás, cuidar do outro também. Às vezes a gente fala assim, tá, mas de que forma? Gente, não é por nada, mas tem tantos serviços voluntários bacanas, importantes e com necessidade de gente. Isso dá para a gente um senso de propósito tão grande, né? Sempre ajudar o outro, compartilhar, né? Todo mundo fala de propósito, agora tá bacana ver isso no Instagram, nas outras redes sociais, sobre propósito. O que é o propósito? O propósito de todo mundo é ajudar o próximo. Encontra qual é o teu talento, o que você tem dentro de você para começar a contribuir, compartilhar com o outro. Se não tá conseguindo fazer nada por você ali, ou se tem o tempinho, agora eu tô mais tranquila porque os meus filhos já cresceram, já seguiram a vida, então vai procurar um trabalho voluntário que precisa da tua ajuda. Hoje tem muita coisa mesmo. Tem gente que fica querendo uma oportunidade de trabalho e um trabalho financeiramente falando, pago, né? E não aquele trabalho voluntário gratuito. Mas se a gente não faz um movimento, é mais difícil desse trabalho vir. Às vezes até no movimento de serviço voluntário aparece uma oportunidade para que você trabalhe com alguma coisa ganhando dinheiro, não é? Na grande maioria das vezes, o trabalho voluntário te traz a experiência que você não teria se você tivesse ficado em casa ali, muitas vezes sem fazer nada, reprimindo os sentimentos, as emoções, reprimindo a vida. Então levantar um pouquinho aí, sair dessa zona de conforto, dessa bolha que é, muitas vezes, a nossa casa e vai lá, vai conhecer pessoas, vai mostrar que você é bom, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Com toda certeza. Agora, a importância de normalizar assuntos como saúde mental. Nesse caso, pensando nessas minhas lindas que estão assistindo, nos homens também que estão assistindo ao programa, às vezes as pessoas ficam constrangidas de compartilharem suas dores, suas dúvidas, suas inseguranças e até mesmo suas tristezas profundas, a sua depressão, a sua crise de ansiedade com alguém. É importante isso compartilhar? Muito importante. Precisamos desmistificar essa crença que foi raizada mesmo na nossa cultura de que falar de saúde mental ou se eu estou desconfortável, tenho depressão, ansiedade, fraqueza. Não tem nada a ver com fraqueza. Que atire a primeira pedra o ser humano que nunca passou por um sofrimento, por uma dor ou por alguma coisa que seja inevitável na vida. Todos nós, se ainda não passamos, em algum momento vamos passar por algum desconforto que as nossas emoções vão estar ali fluindo e a gente vai precisar lidar. Então, é importante falar sobre, entender que não é o teu momento de fraqueza, você não é fraco por isso. É um período da tua vida que, como ser humano, a gente se coloca vulnerável e precisamos aprender a lidar. Precisamos, talvez só está faltando um pouquinho de empatia com você mesmo, de auto-amor. Porque como é que a gente vai amar o próximo se a gente não se ama? Impossível até, né? Tem muita gente que fala Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a gente se ama. Não se ama, você não sabe a dose, você não sabe como é, como não é. Aí você fala, não, mas eu amo o próximo. Aí para o outro você fala, coisas boas, incentiva, facilita os caminhos e para você é zero. Não existe isso, não pode existir isso. Não, não deveria existir. Perfeito. Lu, vamos chamar a turma para participar do assunto? Vamos lá. Amiga, qual é a questão aí? O que está pegando? Qual é a sua angústia? Aproveita, vamos fazer terapia hoje aqui no programa? A gente está conversando com a psicóloga Luana Ganzetti, autora do livro Você Vive ou Sobrevive. E a proposta aqui é que você viva com plenitude, com alegria, com vida. Aliás, eu falei com alegria, mas com sentimentos alegres e tristes, mas sempre com felicidade que vem atrás de tudo isso. Eu volto aqui já, já, tá bom? E aí eu quero saber de você. Sabe o que eu queria hoje? Vou pedir para a produção me dar meu celular também, porque eu vou acompanhar no meu celular. Você está postando minha foto, mas tudo bem. Só uma pausinha, por favor. Porque aí eu vou acompanhando aqui, porque às vezes não dá tempo de colocar ali rápido e eu vou ficar bem atenta aqui também, porque eu quero participação de todos vocês real, tá? Se já tiver a pergunta pronta, pode colocar aí no video wall e eu vou ficar atenta aqui também ao que vai chegando. Vamos ver. Ainda não tem perguntas prontas no video wall? Se não tiver, eu já vou aqui agora. Na fotinho que está com a Luana, você pode mandar a sua pergunta, tá? A Anitta Braga diz assim, para quem mora sozinha, como fazer para deixar esse vazio, divorciada e filhas distantes? Olha que interessante essa pergunta, né? Estar sozinho não significa precisar se manter em solidão. Esse vazio, muitas vezes, é a solidão preenchendo. Não dá, sim, para fazer outras coisas. Sair, conhecer pessoas novas, ir tomar um café, chamar uma amiga, um amigo, alguém que você goste de conversar. Importante ter alguém. Acho que a zona de apoio, quando você aciona ela, sempre vai ter alguém disponível para conversar. E se já está identificando, por estar sozinha, esse vazio está muito grande, buscar ajuda profissional também é um caminho. Tá? E lembra do que eu falei? Complemento ainda com isso. É você ser dona da sua vida. Colocar disciplina. Colocar coisas assim, tem que acordar, tem que fazer, fazer rotina, sabe? Se cobrar mesmo com atitude, né, Lu? Porque essa coisa de, ah, não tenho mais ninguém, não tenho filhos, não tenho marido, estou sozinha, aí você então fica assim, à toa, é muita falta de autocontrole. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão mesmo. Aí eu te falo, está fazendo o quê? É, acorda um pouquinho mais cedo, vai numa academia, você vai conhecer muitas pessoas. O objetivo relacionado à saúde, então cuidar mais de você, da tua saúde, saúde mental e física, elas andam lado a lado. Então é importante, sim, você ter convívio contato com outras pessoas para que a solidão não tome conta. E aí tem gente que fala assim, ah, mas é que eu não tenho vontade. E por um acaso você tinha vontade de acordar cedo para ir para a escola? Que eu não tinha. Aí meu pai acordava, ele ainda acordava fazendo assim, um barulho assim, que estalava os dedos. Ah, acordar. Está na hora. Então, precisa ainda de um pai para fazer você acordar? Você não dá conta? Você é adulta, né? Presta atenção, somos adultos. A gente não precisa mais de ninguém para ficar chamando a gente. A gente se auto cobra, se chama para a vida, para o game. É isso. É sensação nisso. A Irene está dizendo assim, como diferenciar colegas de trabalho e amigos? Sinto que misturo muito as minhas relações pelo excesso de solidão. Acho que todos são meus amigos e acabo contando tudo para todo mundo. Tomar muito cuidado com isso, né? Amigo é aquele que está sempre a te ouvir, né? Eu brinco que o amigo vai ficar feliz com a tua felicidade. É uma pessoa que não é tão amiga, talvez ela vá estar ali só para te ouvir. E a gente consegue. Todo mundo tem uma sensibilidade de conseguir identificar quem é uma pessoa que é legal ter por perto e quem não é. Então, usa um pouquinho desse feeling para identificar quem são esses colegas e quem são, de fato, seus amigos dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. Vira a página. Próxima pergunta. A Vick Hilário, estou em um processo de luto, me sinto muito só, tenho ansiedade, pânico, o que fazer? Tá. Luto, terapia, processos terapêuticos. Ah, tem que ser com psicólogo? Não. Hoje, no mercado, existem diversas práticas terapêuticas que a gente também não identifica muito, né? Fala, vou fazer mindfulness, vou fazer yoga, vou fazer exercício. Também são práticas terapêuticas que podem te ajudar a diminuir essa sensação de vazio por conta do luto. Luto precisa ser cuidado, é um processo, é uma fase que você está vivendo. Em algum momento, ele vai, você não vai esquecer de quem se foi, mas vai diminuir esse vazio e vai passar a ser saudade, porque saudade é coisa boa. A gente tem mania de falar, ai, saudade é ruim, não é, você não vai sentir saudade do que foi ruim, você sente saudade de coisas boas, então, saudade é uma coisa boa, para transformar esse luto em saudade, você precisa voltar ou se dar a oportunidade de voltar a viver. Perfeito, próxima pergunta, vai lá, força, Vicky. É, virou? Aqui, Sueli Venâncio, eu ultimamente ando sobrevivendo e não vivendo, meu irmão está com muitas dívidas e isso anda afetando minha família. Eu ando chateada, pois não estamos mais vendo solução para mudança. eu ando desanimada, sem ânimo para me cuidar, ando ultimamente gripada, psicológico está esgotado, o que posso fazer? O corpo, ele vai responder a todas as nossas questões emocionais, então, tomar cuidado com isso, porque a imunidade vai baixando todas as vezes que a gente está passando com turbulência, né? Um outro ponto é, também vamos nos sentir incomodados quando algo afeta as pessoas que a gente ama, que é o caso do irmão. Pelo outro, nunca dá para se fazer nada, não tem muita coisa que você possa fazer por ele, a não ser apoiá-lo, ajudá-lo, incentivá-lo. Mas se você está se sentindo esgotada, dificilmente você vai conseguir ajudar o seu irmão. Então, primeiro ponto, buscar por práticas de autocuidado. Luana, você bate nessa tecla o tempo inteiro? Sim, o autocuidado é principal. Você precisa buscar também uma rede de apoio. Ah, vai num profissional de psicoterapia para aliviar essa tensão e ali ter mais ideias do que você pode fazer para ajudar o seu irmão, ou ajudar as pessoas que você ama. Sempre é buscar por coisas que vão te fazer se autocuidar. Então, prática de meditação, todos os dias, a gente esqueceu desse poder que é gigantesco, que é a gratidão. Olhar pelo que eu tenho, porque às vezes a gente está olhando tanto o que está faltando, esquece de olhar o que a gente já tem, né? Agradeça. Tem dívida, mas tem um irmão com saúde, tem uma família com saúde, tem pessoas que te amam, então olhar para isso também vai ajudar bastante. Ó, eu vou frisar aqui o que a Luana falou, cuida de você, se você não cuidar de você, você não tem força para cuidar de ninguém. Outra coisa que me lembra muito que a gente sempre conversa segunda-feira, a gente não tem que fazer as coisas que o outro é capaz de fazer. E lembra de hoje, a palavra do dia não foi à toa, o outro precisa se responsabilizar pelas escolhas que faz. E toda vez que a gente faz pelo outro, o que o outro tem que fazer, que é a responsabilidade dele, a gente diminui o outro, né? O amor sem exigência humilha, chega a um ponto que você, por exemplo, não está dando conta mais, somos gente e não super-heróis, presta atenção nisso, tá bom? E é tão interessante, isso não é, o irmão tem dívida, caramba, mas a dívida é do irmão, por que ela tem que se responsabilizar tanto? Por que tanto peso? Por que está até doente por conta disso? Sim. Acaba adoecendo porque vai assumindo o compromisso que não é por dó, por pena, é bacana a gente ter piedade do outro, mas ter dó é uma coisa tão forte, né? Acho que dó não dá pra ter, ele vai achar uma solução. E se você deixar achar a solução? Perfeito. Às vezes a gente pega tanto no colo, protege tanto, acha tanto que a outra pessoa é incapaz, e a pessoa acredita que ela é incapaz mesmo e fica só esperando a ajuda externa. Sempre vai esperar, né? Toda solução que acontecer, você a resolve agora, daqui a pouco ele vai arrumar um outro problema, você vai ter que resolver de novo. Alex Trigo diz assim, sou bem mais velho que meus colegas de trabalho, entretanto tenho uma boa relação com todos, mas mesmo assim me sinto distante nos momentos de descontração. Como faço para fazer para me relacionar melhor com as pessoas mais novas? Olha que interessante, ser novo, velho, está dentro da gente. a idade, ela não importa muito quando você tem o espírito, né? Você está junto com os colegas, busque fazer aquilo que você aguenta, que está dentro da tua competência para estar perto, mas é óbvio que nem tudo você vai acompanhar, porque são idades diferentes, pensamentos diferentes, que em alguns momentos vão até convergir, né? Enfim, mas estar próximo deles já vai te ajudar a enfrentar e a superar. Não precisa concordar com tudo, mas estar perto vai te ajudar a se envolver mais, a entender melhor e principalmente, né? Ficar mais tranquilo enquanto estou distante. se você buscar estar perto deles, você já vai sentir essa conexão e tudo isso vai melhorar. Perfeito. Olha, eu estou aqui com o meu celular na mão porque eu quero que você participe. Vida Melhor Oficial manda a sua pergunta. Eu estou lendo tudo aqui, estou até botando coraçãozinho aqui, estou curtindo as participações de vocês, eu mesma, tá? Tem gente que fala, será? Aqui estou eu olhando aqui, gente, a produção também está olhando, está colocando aqui, tá? Estamos juntos, conectados. Maria do Socorro diz, vivo com muitas preocupações, como faço para me manter forte? Oxe, a gente tem que ser forte o tempo todo? Não, não tem, viver com preocupações é natural, né? Quem é que não acorda com uma ou outra preocupação que eu preciso fazer? E a gente está vivendo num mundo de incertezas mesmo, tudo mudando tão rápido e qual que é o ponto? O ponto é a gente ser flexível às mudanças e se modelar elas, porque isso vai exigir de cada ser humano que você também mude, não é só o mundo que vai mudar, você também vai. Então, preocupação é uma pré-ocupação sem o conhecimento. Quando você passa a conhecer aquilo que te preocupa, a preocupação diminui. Então, isso é importante. Mas ser forte o tempo todo é impossível, nenhum ser humano é forte, a gente nem precisa ser forte o tempo inteiro. Perfeito. A Jaque Oliveira, ela está vendo uma questão bem dura, já li aqui, mas vou ler para vocês. Olha, a ansiedade sufoca quando ganhamos pouco. Como sobreviver de forma tão limitada? Às vezes temos prioridades e não tem como fazer. Ontem eu fui ver um remédio para mim e o gás acabou. Eu prefiro ir ver o gás. Como lidar com essa frustração e não virar compulsão? Importante. Buscar a tua pró-atividade. Já tem um trabalho, não sei se você já trabalha ou se é apresentada ainda, ganhar pouco. Buscar outras formas, outras alternativas. Você pode aprender a criar novos movimentos para que a renda chegue mais. Então vamos pensar, eu sei fazer um pão gostoso, vai vender pão para a vizinhança ali, eu sei fazer um artesanato legal, eu sei fazer uma coisa que pode contribuir. Arruma um segundo emprego, se for o caso, que dá. Se o problema agora é financeiro, a gente precisa buscar alternativas que tragam o dinheiro. Se o problema e consequentemente problemas financeiros afetam as nossas emoções, as nossas emoções inclusive afetam tudo na nossa vida. Tudo. Então cuidar disso. Se você ficar dando enfoque à dor emocional, não vai achar outra alternativa para fazer dinheiro. Então é importante isso. O problema é dinheiro, preciso achar outra oportunidade para trazer mais dinheiro para dentro da minha casa. E aí para isso tem que oxigenar o cérebro, né gente? A gente respira, faz meditação, tenta se organizar, equilibrar emocionalmente falando, senão realmente não vem solução, não vem ideia. Tem uma atividade, vou dividir com vocês, que é super importante. As pessoas falam, ai falo sozinho, loucura, não é loucura. Olha para o teu olho no espelho. Ai, é difícil fazer isso, né? Mas essa é a melhor conversa que a gente pode ter. Fecha a porta do banheiro, entra ali, conversa com você. O que você está sentindo? O que tem aqui dentro que eu preciso explorar? Qual é a solução? Se você conversar com você, as respostas estão, todas as respostas da nossa vida estão aqui dentro. As respostas vão aparecer. Então, para para olhar para você, entender qual é a tua competência, aonde você pode chegar, aonde está a solução do meu problema. Conversa com você que vai trazer muita resposta aí. Joia! A Gisele Camargo diz assim, minha família acha que fazer terapia é inútil, mas sinto que preciso muito fazer. O que posso fazer para eles entenderem que eu preciso e que vai me fazer bem? Temos dois problemas aí, né? Dois problemas. Você está lidando com uma criança da sua família em relação à terapia, né? Se você for maior, né? Uma pessoa já maior, não precisa contar para a família que você está em fazer. Começa a fazer, eles vão vendo o resultado, a diferença. Eu falo que para as pessoas confiarem em você, você precisa trazer resultado. Toda vez que você traz um resultado, ah, estou mais feliz, estou mais leve, ah, o que você está fazendo? E aí você fala, estou fazendo terapia. Porque é diferente de você tentar mostrar para eles que é bom sem você ter experimentado ainda, né? Então, são dois problemas diferentes. A família acreditar e você também aceitar e procurar ajuda. Talvez você ainda esteja inseguro em relação a ir procurar ajuda, mas quando você fizer isso e sentir que aquilo foi bom para você, você está vendendo para eles a ideia de que de fato faz uma diferença, que trouxe um resultado. E traz resultado, viu gente? Agora eu estou pensando assim, de repente se a Gisele não é dependente da família, a gente não sabe quantos anos ela tem, né? E às vezes falta o dinheiro para pagar a terapia, a gente sabe que não é uma coisa barata. Eu vou dar uma dica aqui, se você discordar, você pode falar, tá? Mas os grupos de apoio são gratuitos e não deixa de ser uma terapia e funciona, né? E mesmo que seja, por exemplo, eu conheço muito bem o Amor Exigente, que é para tratar, apoiar dependentes químicos ou familiares de, mas na verdade é um grupo de qualidade de vida, porque você faz o espelho, você fala dos seus problemas, das suas angústias, você ouve pessoas, então você vai melhorando. É muito legal. E tem tantos outros grupos de apoio, né? Muitos grupos de apoio. Essa é uma boa colocação. Agora, se ela for menor e de repente depender financeiramente, a prática também do exercício físico, vamos começar por aí, já ajuda a clarear as ideias. Quando você libera a endorfina no corpo, né? A dopamina está ali a flor, o que acontece? A prática do exercício faz com que você libera a endorfina. Então, automaticamente, você vai pensar com mais clareza. Comece por aí. Ah, não posso pagar um terapeuta neste momento. Começo a movimentar no meu corpo, começa conversando com outras pessoas, grupo de apoio. Ah, e hoje em dia tem terapia online que é bem mais barato também. Também. Tem várias formas. Ah, tem aplicativo de terapia. Eu adoraria que você tivesse a oportunidade de fazer terapia com a Luana Ganset, que é maravilhosa. Mas, né, às vezes não dá, mas tem outras alternativas por enquanto. Também. Tem muita, muita alternativa hoje para cuidar das nossas emoções. Maravilha. deixa eu só agradecer aqui a vocês todos, a Márcia Moura, a Cris Bellini, a Neuza, Edilde, Letícia, Anne Brasil, Fátima, Alice, a Jaque, a Esther, a Zilda, Maria do Socorro, o Vicky, o Venâncio, o Cris, muita gente. Não vou conseguir falar lá para todo mundo. Mas muito obrigada a vocês que mandaram as perguntinhas aqui no Instagram. Vocês são muito especiais para todos nós. Muito obrigada. Lu, maravilhosa, parabéns pelo seu trabalho, pelo que você tem ajudado as pessoas cumprindo esse propósito de forma tão bonita, viu? Obrigada, eu que agradeço. Venha sempre. Luana Ganzerte, psicóloga especialista em emoções, está te esperando no Instagram, Luana Ganzerte, tudo juntinho, é conteúdo, no final, Luana Ganzerte e o site é luanaganzerte.com. Tem podcast, livros, cursos, etc, etc, você vai lá e cola nela porque você vai ficar cada vez melhor. Muito obrigada. Que delícia esse vídeo bom e até a próxima. Pra gente, volto. Agora vamos lá que a gente continua.